César Camus César Camus E a viz da banda que se motive a banda, 1, 2, 3. Para o pollo, o de la banda de Sanofisim. Si, senhor, que lhes gusta a casa. Para o pollo, o de la putería. Arriba a batería, pero... Os faixen todos los árabes. Acá, niñas hermosas, vamos a bailar hardtacks. ¡Ale, cuya, dulce! ¡Ele, cuja, dulce! ¡Ah! ¡Ele, cuja, dulce! ¡No hay nada! Este es acá, pero la batería de las brinduras. Música O que é isso aí? Porque vai me dar regalos, eu me dar regalos! Lazer 1. Estar com a sessão. Estar com a sessão. Estar com a power kick. Estar com o Se Cull Aaron! Estar com a sessão de God laboratório. Estar com o lugar ali paraして o mesmo tempo. Espire... Beto